Num dueto improvável, Tony Carreira e Assunção Cristas, juntos e vestidos a rigor meteram mãos à obra. É claro que apenas para a fotografia. O trabalho a sério foi deixado para os sapadores. Mas com o gesto, a ministra quis reforçar o apelo a quem vive em zonas rurais para que se criem faixas de segurança junto às habitações. Vamos manter as zonas à volta das suas casas limpas. Se estiverem limpas, estão protegidas. É uma ação dois em um. Dois em um porque protege a casa e protege os espaços florestais. Porque se ocorrer algum incêndio, então os bombeiros podem dedicar-se a estancar o incêndio nos espaços florestais porque as casas já estão naturalmente protegidas com esta limpeza. Quando o fogo está à porta, já é tarde para fazer este trabalho. E por isso a ministra passou pela Pampilhosa da Serra, a terra de Tony Carreira. Para lembrar que a limpeza tem que ser feita agora. E esta região, de onde eu sou natural, é uma região que tem sido no tempo, desde miúdo, que eu me lembro, que tem sido massacrada pelos incêndios. Infelizmente as coisas estão bem melhor. Criar uma rede de vigilância, onde temos cerca de 24 viaturas equipadas com possibilidade de primeira intervenção. E portanto, cobrimos todo o conselho e detectamos um incêndio à nascença. Isso é fundamental para que tenha acontecido o que aconteceu até aqui, que a senhora ministra já referiu. Isto é uma diminuição muito grande da área abrida ano após ano. Quanto à prevenção da floresta, Assunção Cristas diz que estão a ser preparadas ações em conjunto com o Exército. Já sobre a aplicação de multas a quem não fizer os trabalhos de limpeza, diz a ministra que o tema ainda está em análise.